Durante o encontro, os empresários e comerciantes tiveram informações importantes, como o Maranhão Juro Zero, onde a gestão convenia com a entidade financeira para conceder crédito de até R$ 20 mil sem juros para o empresariado, além de mais empresas que se concede redução da carga tributária ao empresário que deseja instalar ou ampliar seu negócio. Minha avaliação é muito positiva. O governo do estado do Maranhão está presente, oferecendo oportunidade ao empresariado de se desenvolver, de ter mais conhecimento. O evento é voltado para empresários de todos os perfis, do micro ao grande, para que tenham acesso a informações relativas a serviços no setor e possam estreitar a relação com a gestão, conhecendo programas e sendo beneficiados com uma série de ações. Uma grandeza para que todos os comerciantes, os empresários se fortaleçam com seu capital de giro, com juros zero. As sugestões foram dadas, estão sendo levadas para o governador e iremos analisar, assim como os serviços que estão sendo oferecidos amanhã irá trazer mais vantagens para os empresários de Caxias. No debate, cinco secretários estaduais se disponibilizaram para conversar com o empresariado de forma direta e transparente. A caravana ofereceu ainda oportunidade de diálogo mais próximo entre governo e classe empresarial. Relacionado ao assunto que nós estamos tratando hoje aqui, que são os empreendedores, nós publicamos duas portarias, a 47 e a 123, onde damos a dispensa e a isenção de licenciamento para muitos dos empreendimentos. Nós saímos daqui muito otimistas, otimistas com aceitação, otimistas com aprovação que nós sentimos aqui por parte do empresariado e estamos levando sugestões muito valiosas. Na lista de serviços, dentro do segundo dia de encontro, serão oferecidos ainda palestras sobre empreendedorismo, a formalização do microempreendedor individual, acesso a documentos, oficinas de capacitação técnica, cadastramento em programas de governo, além de outros assuntos.